Rapaziada, tá precisando de cristais aí? Tá querendo reforçar sua conta? Mano, eu apresento pra vocês o Rei do Coins. Primeiro link da descrição aí. Tamo junto, galera. Fala, rapaziada. Tamo junto aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje aí, vamos falar aí tudo o que vai chegar amanhã. Todas as novidades aí do Dragon Ball Legends, beleza? Algumas aí já confirmadas e outras aí previsões, beleza? Então, vamos que vamos aí falar sobre a atualização. Show! Só dando um recadinho aqui pra vocês, galera. Ainda hoje, lá pras 11 horas da noite, mais ou menos, estarei ao vivo aqui no canal pra gente acompanhar a cor do novo 17LF, beleza? A gente saber a cor dele. Quem vai chegar com ele no banner, entendeu? Os eventos que vão chegar essa semana. Então, tudo tu vai acompanhar ao vivo aqui na livezinha aí da virada. Esperando as novidades do Datamine, beleza? Então, hoje, a partir de 11 horas da noite, daqui a pouco, você vai assistir aí comigo a live. Então, vem comigo, mano. Live das novidades aí do Datamine, beleza? 11 horas da noite, estarei aqui junto com vocês pra fazer essa live, pra gente saber tudo o que vai chegar amanhã, a cor do 17. Os personagens que vão vir junto com ele no banner, os LFs que estarão junto com ele e por aí vai, beleza? Então, conto com vocês aí 11 horas. Já falamos muito, agora vamos falar aqui da atualização. Mano, a atualização é 11 horas da noite, vocês sabem aí, né? Sempre, hoje. Vai atualizar a lojinha, invocações e também Torneio do Poder. Vamos falar de cristais, mano. Torneio do Poder, você consegue pegar aí mais ou menos mil cristais. Até mais, né? A gente consegue 1.500 aí, tranquilamente. Entendeu? Então, Torneio do Poder. Faça o seu Torneio do Poder aí. Tem vídeo no YouTube explicando como jogar o Torneio do Poder, é bem tranquilo. Então, faça o seu Torneio do Poder pra você garantir os seus cristais aí. Show? Mais mil cristais aí, provavelmente vai chegar da Rage, entendeu? Sempre quando chega um LF novo, chega uma Rage nova, normalmente no final de semana. Então, essa semana também deve chegar uma Ragezinha marota, beleza? Então, mais mil cristais aí pra Rapaze, entendeu? Novos eventos também devem chegar. Por quê? Porque todos os eventos que estão aqui no Legends, a maioria deles vão acabar hoje, entendeu? Então, possivelmente chegará novos eventos aí, beleza? Então, essas daqui são as coisas sobre cristais. Agora, vamos falar aí do 17, é um novo LF chegando. Ele já tá confirmado. É ele e junto com ele tem a Xtreme da 18, beleza? No banner dele. Chega amanhã. Show? Então, você já vai poder sumonar neles. Show? A gente só não sabe qual é a cor deles ainda, mas a gente vai acompanhar hoje na live. Na nossa live aí, nossa live da virada. Show? Então, é basicamente isso, galera. Espero vocês aí na live mais tarde pra gente acompanhar as novidades aí ao vivo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí como é que tá a sua expectativa pra esse 17 aí, se você vai sumonar ou não. Cara, eu particularmente já falo pra vocês que eu vou sumonar, que eu quero muito ele, mano. Eu sei que muita gente não gostou, mas eu adorei o 17, eu achei ele muito foda. Enfim, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí o que você quiser. Espero vocês aí na live daqui a pouco. Tamo junto, é nóis.